Pronto, finalmente terminei minhas tarefas, ave maria, tô desde de manhã fazendo isso aqui, nossa não dá não, vou lá na cozinha agora rapidinho pegar alguma coisinha pra me comer, uma fruta né, alguma coisa que estiver na geladeira, que eu tô com fome, ai não tem muita coisa né, meu Deus, também tem que deixar pras outras crianças do orfanato, todo mundo saiu, só eu que fiquei né, Mas tudo bem, um dia eu vou ser adotado né, ou vou reencontrar meus pais biológicos, me deixarem isso aqui, mas eu não sei o que que eu faço com isso, se encaixa em algum lugar, o que que faz, se é uma resposta pra alguma coisa, só sei que tem meu nome e uns números né, será que é um número de telefone? Bom, não sei né, vou guardar comigo que é melhor né, deixa eu sentar aqui agora, comer minha coisinha, bem tranquilo, meu Deus, mais um dia aqui, eu quero, não vejo a hora de sair, achar alguém pra me adotar, pra me sair daqui, embora seja um lugar bonitinho, com pais e tal, mas ai, ficar dividindo com aquela criançada é muito ruim, quero meu espaço, meu cantinho, ah porque não dá pra ficar morando aqui não, quero meu canto, minha mãe, minhas coisas, enfim né. Não tem ninguém aqui trabalhando nesse lugar não? Ixi, oi moça, boa tarde. Tem ninguém trabalhando aqui não? Ah, a tia saiu com as crianças, por que algum, eu posso resolver se você tiver algum problema, alguma coisa. Ah, que lindinho que você é, o que eu preciso. É, hã? Como assim? É, você é o que eu preciso. Qual o seu nome? Meu nome é Felipe. Ah, entendi. Entendi, e você fica aqui, assim, o dia todo, você mora aqui ao longo do tempo? É, eu sou órfão, né, aí eu tenho que ficar aqui, meus pais, sei lá pra onde foi, agora eu virei órfão. Ah, entendi, mas faz quantos anos que você mora aqui? Ixi, entendi. Eu perdi a noção do tempo, mas eu era criança, né? Ainda sou criança, mas tudo bem. Tá, mas e aí? E no que eu posso te ajudar hoje? Você tem interesse em ser adotado, algo assim? Ah, tenho, né? Pode te adotar. Ai, eu quero te adotar. Sério? Sim, eu vim pra adotar. Olha! Então, é que eu preciso de alguém pra trabalhar comigo lá na fazenda, sabe? Porque eu moro na fazenda, né? Ah, é? E eu já tô ficando, assim, um pouco velha, assim. E, tipo, eu preciso de uma companhia, que eu moro sozinha, então eu vou criar alguém, sabe? Pra viver comigo. Ah, tá certo. Uma criança. Ah, pode ser eu então, né? A tia não tá aqui, mas eu aviso ela depois. Eu volto aqui e aviso. Tá bom, mas você é bonzinho? Eu sou, né? Eu sou bonzinho. Eu posso te ajudar também. Melhor do que ficar aqui, sabe? Essas crianças, ter que dividir com elas é muito complicado. Já tem muita gente aqui. Ah, sim, é verdade. Pelo menos lá você vai ter seu espaço, né? É, né? Quanto menos aqui, melhor. Aham. Dá mais espaço pra outras pessoas também. Então tá. Então ótimo, vamos então. Então, pega as suas coisas que eu vou te esperar lá fora, no carro, tá? Beleza. Nossa, você é dotado, meu Deus. Agir com naturalidade, né? Porque eu que não vou ficar gritando, desguelando. Meu Deus, eu fui dotado. Né? Tem que agir com naturalidade. Vou pegar aqui minhas coisas. Peguei minha mala. Tá tudo certo agora. Só vazar e agora ir pra uma nova vida, né? Ô, coisinha boa. Mas ela disse que não tem muitas coisas. Ah, se bem que tá tudo bem, né? Eu também não tenho condição nenhuma. Tenho nem casa, tenho nada. Ó, acho que deve ser ela ali no carro. Ei, mulher, como é que é seu nome que você também não me contou? Ah, é Bibi. Edilene. Ah, tá. Deixa eu guardar aqui e pronto. Ei, vambora. Vamos pra sua casa agora. Quero conhecer. Tô ansioso, hein? Você vai gostar. É uma vida simples, tá? Numa pacata casa. Aham. Não, claro que não. A minha vida também é simples ali. Você viu como que é simples? Ali no orfanato, né? Não posso desistir muito. Pois é, mas aí você se acostuma, né? É, claro. Sim, entendo. Eu não vou me acostumando. Até porque nossa vida tem que ser valorizada com coisas simples, né? Sim, é verdade, né? A gente não sabe o dia de amanhã, nem nada. Você me dando alegria já tá bom, já é o suficiente. Com certeza, você vai ter muita alegria, tá? Você mora no sítio, né? Na fazenda? Eu moro no sítio, sim. Aqui, ó. Por que você deu a maior volta, então? Tá perdida? Não, eu não dei a maior volta, não. É porque eu tava querendo apresentar você, assim, sabe, as ruas. Ah, tá explicado. Que legal. Ó, entendeu? Olha a vida no sítio. Olha a fazenda. O que você achou? Hum, dá legal até. Ó, aqui tem várias coisas, ó. Dá pra você mudar aqui, ó. Tá? Tem muitas coisas. Que legal. Olha. Plantação. Aqui é bem grande também, né? Grandinho até. Gostei. Grandinho. Aí aqui tem um celeiro pros cavalos, né? Um espaço. Cadê o cavalo? Tá pastando? Tá pastando. Ah, tá. Legal. É, eu entendo só um pouco de fazenda. Eu vou ter que aprender, né? Se eu quiser trabalhar aqui, então tem que aprender. E aqui é a minha casa. É básica, mas... Deixa eu ver. Olha, gostei, gostei, gostei. Não é aquelas coisas, né? Como esses adolescentes dizem, pobre. É. Mas tudo bem. Pois é, vamos ter que dormir juntos na cama, mas tudo bem. Não me importo, não. É, tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Que da hora. Ai, que top, né? Legal. Aham, essa fazenda é bem tecnológica também, né? Gostei. Sim, eu instalei várias coisas aqui, sabe? Aham. Pra quando tiver inverno, essas coisas. Legal, legal. Pode sentar aí na mesa que eu vou... Ah, eu já vou começar o trabalho, então. Eu já comi, já. Come alguma coisinha aqui, ó. Você vai gostar da minha comida. Eu comi. Ah, então tudo bem. Mãezinha de Lene. É porque eu já comi, agora eu vou fazer o trabalho. O que você quer que eu comece fazendo? Eu quero que você limpe tudo aquilo ali fora, a caixa d'água. Bom, vou limpar então. Vou começar o trabalho. Porque, né? Tem que... Caixa d'água, tudo. Mas ganha um dinheirinho fazendo isso? Pra comprar alguma coisa? Ganha. Ganha sim. A diária aqui, mais ou menos, vai ser 50 reais. Ah, tá. Entendi. Pode ser, né? Só que, assim, eu vou precisar de uma conta pra eu depositar o dinheiro na sua conta. Porque eu não tenho Pix. Ah, é verdade, né? Eu não tenho conta no banco também. Acho que meus pais nunca fizeram isso pra mim. Você vai ter que abrir, então. A gente pode ir lá, se você quiser. É, pode ser. Vou só guardar a minha mala que eu deixei dentro do carro. Aí a gente já pode ir. Mas eu preciso fazer um servicinho antes, né? Sim, pode fazer um servicinho aí antes. Já pode ir. Será que eu guardo o presente que eu ganhei dos meus pais? Não sei, acho que eu vou levar junto, né? Vou deixar esse aqui sempre comigo. Sim. Ó a geladeira gastando energia. Não, esqueci de fechar. É, já fechei agora. Eu sou meio desastrada, viu? Deixa eu só trocar essa água aqui da caixa d'água rapidinho. Tá bom. Eu vou ter que trepar lá em cima, meu Deus. Ui! Ó, ainda bem que eu sou bom de subir nos lugares, hein? Porra, vou esperando, hein? Aqui dentro. Tá. Não, na verdade eu vou observar você trabalhando. Pronto, aqui. O balde tá errado, tá? É aqui, ó. Eu sei, eu tô limpando lá em cima primeiro. Calma. Ah, tá. É porque tá destruindo água. Aí, pronto. Fecha. Tem que trocar a água dos cavalos, tá? Tem que colocar outros cavalos. Tem que tirar a bota dos cavalos também. Sim, tem que pegar todos esses fenos aqui, ok? Tem que trocar. Joga pra lá, joga pra lá, joga pra lá. Coloca os fenos aqui, ó, dentro do estábulo de cavalos, ó. Coloca. É, tô limpando tudo aqui já. O feno, vamos pegar o feno, colocar lá. Ó, daqui a pouco eu vou chamar o cavalo. Eu posso ter um cavalo também? Eu quero. Pode, pode sim. Pode ter. Quero aprender a andar de cavalo, que da hora. Ah, então eu pego outro cavalo pra você, tá? Que eu tenho dois. Beleza. Mas o outro não tá aqui, tá na fazenda do meu irmão. Ah, sim. Não, mas sem problemas, né? Vamos então pro banco resolver esse negócio já do pagamento. Vamos. Porque é uma coisa a menos, né? Verdade. Então senta aí do meu lado. Bora lá. Se você quiser, a gente pode ir na sorveteria. Olha, tipo, é um sorvetinho, né? Sim, eu não sou muito rica, mas você vai ser bem feliz, viu? Ah, não. Um picolé tá bom. Tá bom, então. Só um picolézinho. Eu também não sou rico não, minha filha. E você, estuda? Ah, estudo. Tô na escola. Ah, entendi. Você tira notas boas. Ainda bem que a escola é pertinho aqui. Eu tiro notas boas, não tem outra coisa pra fazer. A gente tem que estudar, né? Ah, é verdade. Porque senão fica no tédio de outro mundo, né? É, isso mesmo. Não tem nada pra fazer. Você tinha uma relação boa com seus amigos? Ah, tinha até, mas nada demais. Sei. E aqui, ó, chegamos. Você já veio nessa sorveteria? Já, já vim uma vez. Com a... Com a... Com o orfanato, né? Eu ia falar com a escola, mas nem isso eles prestam. Ave Maria. Então come aí bastante à vontade, tá, querido? É, come esse sorvetinho. Aproveita esse sorvete, sorvetinho. Ó, já comi aqui. Também já comi, bora. Bora, senão vai fechar. É, o horário, ó. O horário tá passando. Tá passando e vai fechar. Já vem aqui logo ali na outra rua. Aham. Vamos ficar sem abrir a conta e se fechar. Ai, meu Deus. Vai, bora. Aqui, ó, chegamos. Chegamos. Eita, banquinho. É, fechinho. Uhum. Vem, vou abrir uma conta pra você. Ah, então eu vou fazer aqui rapidinho, porque eu já trabalhei em banco quando eu era mais nova e dá pra fazer. Ah, é, e tipo, pra abrir também é tudo você que faz aqui, né? Sim, aqui no banco é, bem moderno. Que legal, nossa, como esse banco é moderno, olha. É, bem moderno. Tem até uma entrada aqui em cima. Deixa eu te perguntar aqui. Ah? Seu nome é Felipe, não é? É. Aqui consta que tu já tem uma conta aberta. No banco? Uma conta no banco? Sim, aqui consta. Deixa eu ver isso. Oxi, é verdade. Então, mas você não lembra não que você tem alguma conta, sei lá? Não, ué, eu nem lembro o que eu fiz. Será que eu fiz? Ou meus pais fez pra mim? Então, porque que, juro pra você, ó. Ué, mas ó, eu tenho isso aqui na minha mão, que minha mãe deixou comigo. O que? O que é isso aqui, ó? Eu nunca usei. Isso é um cartão. Desde que eles me abandonaram, eu nunca usei. Isso é um cartão. É o cartão de banco? Sim. Oxi, eu não sabia não. Achei que era algum número de telefone anotado, mas eu guardei de lembrança. Se você quiser, pode inserir aqui, ó, pra gente ver. Tá, vou inserir aqui na máquina, então. Puxa aí pra ver. Tá bom. Meu Deus. Eu não sabia disso. Olha, saiu até um troquinho aqui pra mim. Ixi, sério? Eita, ó. Vou acessar aqui, tá? Quantos reais tem aqui que eu não sei nem? Quantos reais tem? Deixa eu ver. Muito dinheiro. Coloca aqui, ó. Malotinho. Eita, 3 mil? É, oxe, aqui tem 3 mil? Você tem certeza que você não tem conta nenhuma? Ah, esse cartão agora conta, né? Coloca aí pra eu ver rapidinho. Vai. Vou colocar lá de novo. Puxa aí no sistema, peraí. Tá, vai. Coloca lá. Vai, puxa. Deixa eu dar um... Coloquei. Meu Deus. O quê? Ai. Meu Deus. O que foi? Meu filho? Oi, o que foi? Ai. Você é milionário. O quê? Como assim? 50 milhões na sua conta. Oxi. Como assim? Quem é você? Ué, eu não sei também. Meus pais já abandonaram o maior novinho. Olha isso aqui, herdeiro. Meu Deus. Nossa, 5 milhões. Aqui tá contando na descrição. 50 milhões. Ah, nossa. É muito dinheiro. Aqui tá contando que você é herdeiro na descrição. Meu Deus. Essa eu não sabia. Não. Meus pais deixaram, então, pra mim, a fortuna. Meu Deus. E pra onde esses loucos foi parar? Herdeiro é de... Gente, herdeiro. Eu não acredito que você é herdeiro. Nossa. E de lene do céu. Com esse todo de dinheiro dá pra mudar a nossa vida. Não é mesmo. E dá sobra. Nossa, que legal. Meu Deus. Eu não acredito. Você é herdeiro. Milionário. Não vamos ficar fazendo muito escândalo, não, que os ladrões vão disputar, né? Melhor a gente voltar pra casa e daí, no outro dia, a gente, sei lá, resolve, gasta. O que a gente faz, né? É, vem comprar uma casa. Nossa, você é herdeiro. Muda de casa, muda de vida. Que legal. Eu não sabia. E toda a minha vida, eu guardei isso aqui, achando que era o número de telefone. Como é que pode, né? Pois é. E eu não sabia, não fazia nem ideia. Nem eu. Que legal. Quando eu olhei, eu fiquei... Meu Deus, não é possível que esse dinheiro... Chocada, né? Choquei, chocada. Caraca, vamos embora então, que amanhã a gente vai mudar de vida. Nossa. Hoje foi o melhor dia da minha vida. E como você foi uma fofa comigo, eu vou mudar a sua vida também, né? Nada mais justo. Ah, eu não acredito. Meu Deus, hoje foi o melhor dia da minha vida. Nossa, e o meu também. Descobri isso. E aí